Tá gravando Mostra sua cara aí Bota a cara igual eu Sério, não disse que é homem Aqui eu tô chegando aí Vê bicho não, tô chegando aí Aqui ó, viado Chegando aí É isso mesmo Vamos ver Peça desculpa agora A polícia civil precisa militar Calma, calma Você vai pedir desculpa A polícia militar, pelo vídeo que você fez E pelo palpeto Peço desculpa, apete aí A polícia militar, todas as polícias aí Por um vídeo que eu fiz aí Que não botei nome de polícia E que não vai acontecer mais Vai acontecer mais Viu? Porque aqui na Lapa tem polícia Olhe pra cá Na Lapa tem polícia Olhe pra cá, diga Vai debochando Vai debochando, olhe Na Lapa tem polícia Fale Pois é E a gente pega De um jeito ou de outro É ou não é? Peça desculpa Desculpe, meus senhores Pronto É assim que a gente faz, viu?